Um santo e abençoado dia a todos do canal, sobre a intercessão da Bem-Aventurada Maria Romero Menezes, à Santa do Dia, 7 de julho. Vamos conhecer a história e a oração? Bem-Aventurada Maria Romero Menezes nasceu em 13 de janeiro de 1902, em Granada, na Nicarágua. Recebeu uma sólida formação religiosa. Aos 12 anos, entrou para a Escola das Filhas de Maria Auxiliadora. Em 1923, consagrou-se a Deus e a Nossa Senhora, emitindo os votos religiosos. Em 1961, trabalhou na Fundação das Obras Sociais do Instituto de Maria Auxiliadora Salesianas, na Costa Rica. Em 1966, fundou um hospital de clínica geral, destinado ao atendimento de toda a comunidade. Morreu em 7 de julho de 1977. O governo da Costa Rica a declarou cidadã honorária da nação. Foi beatificada pelo Papa João Paulo II no ano 2000. Bem-Aventurada Maria Romero Menezes, rougai por nós. Amém. Oração. Façamos com muita fé a oração. A Bem-Aventurada Maria Romero Menezes, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Guardai-nos, Senhor, sob a vossa proteção e pela intercessão da bem-aventurada Maria Romero Menezes. Fazei-nos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Amém.